Olá amigos, bom dia a todos, Leandro para mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo de hoje, eu quero fazer um vídeo para vocês a respeito de aparelhos que realmente tem servidor de verdade, certo? Pode ser que seja a parte 1 e depois eu faço a parte 2, explicando para vocês detalhadamente o que é que eu acho a respeito desses aparelhos aqui que a gente continua fazendo o vídeo. Primeiramente, antes de começar, eu quero deixar de antemão que quando vocês clicam em inscrever-se no meu canal, ou inscreva-se, vocês estão dando um voto de confiança com a minha pessoa. Então, de forma alguma, eu me acho no direito de desapontar vocês aqui, tá certo galera? Eu posso errar, eu sou ser humano, eu sou falho, tá certo? Mas eu posso fazer aqui de tudo para não deixar vocês na mão, tá certo? Galera, eu juro a vocês, falando daquele aparelho MXQ, que eu alerto vocês até hoje sobre essa questão do servidor, não só eu estou alertando, outros canais do YouTube também estão alertando para vocês, os canais do YouTube que tem uma boa experiência com o aparelho, tá certo? Que mesmo, por mais que ganhou até de graça, mesmo assim ainda foi sincero, enquanto outros, idiota, ganhou de graça e ficou defendendo a merda da marca porque pediram em grupo do WhatsApp para ele falar essas merdas, entendeu? As pessoas tudo de maior inventando mentira, é uma coisa absurda os caras inventarem uma desculpa dessa, certo? Se o servidor não é Datocon que roda no MXQ, o nome do servidor eu vou dizer para vocês, é o nome Minha Mãe, o nome do servidor, é Minha Mãe, que está rodando lá, faltando o Globinho e os Telecine, né? Ou se não, servidor Maria vai com as outras, porque roda igual o Datocon, então ele está indo igual o Datocon, tá certo? Fora áudios comprometedores que eu tenho aqui especificando que o aparelho está sem servidor, tá certo galera? Pois bem, eu quero mostrar para vocês as marcas que eu acredito aqui que tem servidor próprio, tá certo? O primeiro delas é o DualSat, o modelo ProGS, lembrando que foi vocês que doaram para eu ter esse aparelho aqui no canal, eu agradeço muito a vocês, primeiramente a Deus e a vocês. Estou com esse aparelho aqui e cumpri com minha promessa de homem também, de dizer para vocês que eu não iria pegar o dinheiro de vocês e fazer nenhuma sacanagem, eu iria pegar o dinheiro de vocês e comprar um aparelho. Vocês depositaram na conta, cada um fazendo sua parceria aí, se juntando e a gente comprou e ainda dei dinheiro, ainda dei o meu dinheiro também no meio disso tudo, né? Porque eu não conseguia, o aparelho era caro, eu dei a metade também. Esse aparelho aqui é o DualSat ProGS Servidor Superbox, tá certo galera? Ele é o mesmo servidor que a Atomix usa, tá bom? Então não preciso estar com o Atomix Eon aqui, tá bom? O meu Eon está lá na sala e eu uso ele como streaming, como vocês já sabem, já expliquei para vocês como é a minha rotina em relação a esses aparelhos alternativos. Tá certo? Esse é o primeiro aparelho aqui que usa o servidor, que eles botam como Dual Levels, mas é Superbox. É a mesma coisa da Z-América, usa Z-Cam, usa G-Chari, é FreeSky, usa FreeEver, IR, G-Chari. Ele só bom do nome por questão de, sei lá, organização ou mendira mesmo, tanto faz, ninguém sabe o que é que está na cabeça de alguns loucos não. Porque esse cara para mim é tudo meio maluco. O aparelho que começou bem, que está de parabéns, eu quero parabenizar essa marca aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê eu quero parabenizar essa marca. Não é porque ela está com bug, tá certo? Eu quero deixar isso bem claro, que ela está com alguns bugs e outros corrigidos. E é normal, todos os aparelhos começam com bug. Isso aí não vem à perfeição, tá certo? Breve ela vai estar normalizada aí, vocês vão estar agradecidos da vida, tá? Por ter esses aparelhos aqui. A Tolussat é um aparelho que não tem problema físico, tá certo? Tem gente que está aí defamando a marca porque está na MXQ sendo comprado, dizendo que essa marca está queimando mais tânis do que tudo. Galera, vocês estão falando aqui com um profissional. Eu conheço esse demodulador aqui, eu conheço a extensão que passa nesses demoduladores, tá certo? E eu sei que esses demoduladores são os mesmos até do Datocon. Então é impossível do nada queimar. Só se for por telepatia, tá certo? Até hoje nunca queimou. Dormiu ligado esse aparelho aqui, nunca chegou a queimar. Tá certo? Se vocês acharem, ah Leandro, mas eu não acredito. Então façam uma live de 24 horas para vocês verem que não queima. Com 24 horas interruptas, usando a polaridade horizontal, que é o que mais consome a placa. Esses dois aparelhos aqui mal saíram da caixa na época. A gente anunciou no canal a marca. Entrou em contato para a gente fazer vídeo dela aqui, tá certo? E a gente fez vídeo dela aqui para vocês mostrando todos os erros e até soluções aqui no nosso canal. E esse aparelho aqui, antes de ser lançado, já veio dizendo, tem gosto. Certo? E outra, só lançou quando o aparelho liberou o sinal. Tá bom? Não foi assim. Eu vou lançar agora, puxar um link de um servidor emprestado, para depois, talvez, quando o outro servidor da fábrica liberar, aí sim. Aí eu vou testar para ter outro bug, né? Quer dizer que vocês não podem nem usar o aparelho agora, nem podem vender, nem podem instalar na casa do cliente. Que é o outro MXQ, eu não estou falando desse. Esse daqui, depois que você instala, o servidor vai ser desligado, depois vocês vão ter que meter outra atualização, para o servidor normalizar lá. E olha lá, se não apresentar bug, porque a gente já tem a experiência de toda vez que vir outro link, o aparelho não se ajusta tão fácil. Então vai ter que mexer em vários protocolos. Tá certo? Geralmente, quando já sai bom, é porque já foi testado por várias pessoas. Bom, o Toro Sato lançou com o nome Tim Goste, e até hoje está aqui, Tim Goste. Está funcionando também com o servidor Tim Goste, rodando com o melhor servidor do mercado. Eu digo porque eu tenho autonomia para falar, porque aqui não é nenhuma criança, não. Eu já estou nesse ramo há muito tempo, e aqui não é nenhuma criança, não. Vocês já conhecem tudo que eu já fiz aí, até marco, eu já quebrei aí o sistema dela também, e eu digo para vocês o conhecimento que eu tenho, e vocês já são testemunha viva, que eu tudo mostrei na prática, até em vídeos, ensinando até como mexer com programação nessa área. Esse daqui é o aparelho X-Game, certo? É um aparelho que é do servidor G-Share, tá certo? Então, se vocês vêm esses aparelhos, e caso queiram adquirir, fiquem à vontade, tá certo? Eles têm servidores próprios, tá certo? Eles têm aí o link próprio dele. É um dos melhores aparelhos também, que na minha opinião, com sistema Android, certo? Roda muito bem, e tudo que eu falo aqui, eu acho bonito que você sempre nos comentários comprova, certo? Não precisa nem eu comprovar. É servidor G-Share, tá bom? Esse servidor aqui, a gente teve, esse aparelho aqui, a gente teve muita dor de cabeça com o servidor dele. Porém, continua com o mesmo servidor. Não pulou de galho em galho, não foi para a NSQ. Independente da gente meter o pau nela aqui, a Tocom. E olha que eu não estou sendo prago não, para falar nada dessa marca não, tá? Independente das falhas dela aí no 63, caindo aqui, caindo ali, capengando aqui, capengando ali. Ela poderia fazer tipo o B de B1, pular para outro servidor, né? Mas ela não fez isso. Ela enfrentou a tromba sozinha e depois normalizou, que foi a TSS-Q, certo? Ainda continua no mesmo servidor, TSS-Q, certo, galera? Lembrando aqui, eu não estou dizendo qual é o melhor ou o pior para comprar. Eu estou dizendo só os que têm servidores próprios, para que vocês não caiam em golpe. Essa é a intenção, tá bom? Então, vamos lá. Parabéns à marca também, por ter servidor próprio e não pular para outro. Não ficar pulando de galho em galho, igual macaco. Bom, esse aqui é o Aldissat K10. É um aparelho que eu ganhei da Gafashop, faz tempo, primeiro lote. Vocês estão vendo aqui, até hoje, o aparelho está aqui. Nunca tive o K20 nem o K30, nunca vi nenhum cheiro dele. Mas está aqui, Aldissat K10. Funcionando aonde? No servidor Tenghost. Até hoje, a Tenghost mudou todos os protocolos. Não aceita mais nenhum tipo de processador diferente. Só processadores Alitec com chip autenticado. OTP integrada e sistema de segurança no SIM card, que é aquele chip. Então, a segurança é muito reforçada nesses aparelhos. Não é inquebrável, mas é reforçada. Então, é um aparelho também que está aí no mercado já faz 3 a 4 anos. Os caras que metem o pau nos aparelhos anteriores, é porque não foi da época que esse aparelho lançou. Até hoje está aí segurando a onda e está vendendo muito bem. Tanto é que lançou já o seu sexto lote de vendas. Está certo? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Não tem necessidade de um bando de babaca ficar lançando decos em cima de decos, tudo com a mesma placa, só com o mesmo nome. Só para ganhar dinheiro. Não ache isso aí viável. Está certo? Não venha com essa frescurinha e dizer Não, mas é porque a marca tem processador Avalen. Que eu também tenho um deco aqui com processador Avalen. Que um deles é o ProGS. Conheço o processador Avalen, que ele traz para frente, de frente para trás. Está certo? Outro aparelho aqui. Azea América S2010. Servidor G-Share. Está certo? Nunca pulou para nenhum outro servidor. Só se for em questão de emergência. Até hoje. A única que pulou, eu acho, foi a DualSat. Alguns modelos para o TSSQ há muitos anos atrás. Quando estava em processo ainda de manutenção dos seus servidores. Certo? Azea América S2010. São os que eu tenho aqui até o presente momento. Que está funcionando com o seu servidor G-Share. E funcionando muito bem. Diga-se de passagem. Quem tem, não está reclamando. Até hoje eu não vejo uma reclamação do 2010. A não ser o Guia de Programação Eletrônica, que nunca funcionou direito. Então, isso aí é um defeito crônico da marca. Galera. Estamos aqui sempre para trazer a verdade para vocês. Doa quem doer. Que se dane quem está com raiva. Ninguém está aqui interessado em ficar rico. Está certo? Ninguém está interessado nessa questão, não. Todo mundo quer ganhar dinheiro? Quer. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu quero ganhar dinheiro. Honestamente. Não é com sacanagem, não. Está certo? Porque até quando, às vezes, eu ganho algum dinheiro na marca que eu nunca escondi isso para vocês. Eu sempre digo. Não vai mudar nada. Vou ser sempre transparente. Entendeu? E outras coisas que eu digo para vocês aqui. A marca, quando manda alguma coisa para o meu canal. Duas coisas ela pensa. Ou ela é uma marca. Verdadeira. E honesta. Que sabe que quando chegar aqui eu vou criticar e eu vou elogiar. Certo? Ou ela, que se estiver fazendo besteira, é suicida. Porque sabe que se fazer besteira eu vou chegar aqui e meter o pau. Entendeu? Porque eu não quero que vocês quebrem a cara. Porque eu sei como é suado vocês terem dinheiro. Arrumar dinheiro para poder comprar esses aparelhos. Às vezes dividem no cartão. Fazem um bocado de coisa. Fica até devendo o próprio cartão. Que às vezes pensam que vai pagar e não dá. Entendeu? E eu não acho justo vocês se inscreverem no meu canal. Para a gente ficar inventando mentira para vocês. Não estamos aqui para isso. Existem outros canais que estão infelizmente agindo dessa forma. Isso até... Eu já fiz um vídeo. Me deixa muito triste. Certo? Mas ainda tem pessoas honestas no YouTube. Fazendo de tudo. Até brigando contra a marca. Para mostrar para vocês a total verdade. E manter vocês informados. Para que vocês não caia em golpe. E estamos sempre de olho e monitorando. Qualquer pessoa que estiver tentando fazer golpe em vocês. Vamos estar sempre aqui de olho. Não dê credibilidade a pessoas que já fez você comprar aparelho. E lá na frente afundaram vocês. Porque pagaram para vocês comprar o showbox. E vocês se arrombaram na época. Quando muita gente comprou a preço de banana. Certo? E depois os caras desligaram o servidor. Não caia nesses tipos de pessoas. Vocês vão acabar se prejudicando financeiramente. Se vocês não querem jogar dinheiro fora. Não caia. Ah Leandro. Mas vocês podem errar aqui. Posso errar sim. Porque eu não sou dono de servidor. Mas eu estou mostrando para vocês aqui. Aparelho que tem servidor próprio. E comprovado. Lá sim que tem o seu lançamento. Já lança informando qual é o servidor. Beleza? Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Desculpa pelo tempo. Porque é muito aparelho. A gente tem que mostrar e explicar para vocês. E se Deus quiser. Vou fazer a segunda parte. Da minha opinião. A respeito desses aparelhos. Que estão sendo vendidos. A rodo aí. O tempo todo. Certo? Vou dar minha opinião sincera. A respeito do que eu acho disso. E acordem. Também não fique comprando diversos aparelhos de lançamento. Vocês vão acabar jogando dinheiro fora. Preste atenção no que eu estou falando. Tá certo? Então vou ficando por aqui galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.